Pergunte ao mestre! Luísa, o que você acha? Será que eu fico mais bonita? Não? Vou pôr esse negócio aqui assim. Aí, beleza. Gente, pergunte ao mestre se está no ar. Está no ar, Luísa. Está no ar. Mais ar do que isso não dá. Ficou engraçado, pelo menos. Vocês gostaram da ensinação? Será que ficou bom? Vamos ver se vai ficar... Não sei. Vamos ver isso aqui depois, o resultado. Vamos ver se ficou bom. Gente, vamos lá. Pergunte ao mestre. O programa que vem todos os domingos, todo domingo está aqui. Está muito perto essa luz aqui. Todo domingo está aqui. para ajudar você, corredor. Mas a gente tem que fazer acordos. Acordos importantes que é você distribuir este vídeo para mais gente. Para a gente aumentar a quantidade de inscritos, aumentar conteúdo para vocês, trazer mais benefícios e um monte de coisa. Estou deixando os vídeos com cada vez mais conteúdo rico. Então, a gente vai lá. Vamos começar aqui. Eu fiquei devendo... Semana passada, brinquei com o tubarão aqui. Falei dos 10 km e acabei acabei não respondendo. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um vídeo exclusivo. Não pergunte ao mestre sobre os 10 km. Vou fazer um vídeo falando de uma planilha de 10 km. Vou fazer isso. O que vocês acham? Vocês querem? Vem aqui nos comentários. Deixa para mim se vocês querem. Pode deixar perguntas para o próximo Pergunte ao mestre. Mas deixa o comentário se vocês querem que eu monte uma planilha de 10 km. Acho que é isso. Vou fazer isso, hein? Vem vinheta. Muito bom. Vamos lá. Abrimos esse negócio aqui. E vamos responder. Vamos lá. A Marise Lorena. Olá, mestre Lu. No momento estou sem treinar com planilha, pois estou sentindo dor embaixo do meu calcanhar direito. Hum, dor. Dor não é bom. Estou fazendo fortalecimento muscular na academia e correndo leve para não agravar a dor. Quando chego do treino, coloco gelo e água no balde e coloco meu pé dentro por 20 minutos. Será que eu vou voltar a correr forte futuramente? Então, menina, sugiro você avaliar bem isso aí, tá? Dor do calcanhar direito. Ali nós temos muitas possibilidades, né? Uma das mais clássicas é uma tendinopatia de calcânio, né? Uma facíte plantar que pode ser decorrente. Uma série de lesões ali que pode, na verdade, trazer outras lesões para você. Então, eu não aconselho você fazer nada sem uma orientação de um profissional. Pense comigo. É melhor que você resolva isso o quanto antes para que você volte a correr bem e correr forte futuramente, tá? Mas facíte plantar, tendinopatia, que são essas que podem estar associadas. São coisas que, se não tratar direito, vai tempo, viu, menina? Vai tempo. É melhor você cuidar, tá? Eu sugiro fortemente isso. O Gleison Marques, mestre, vale a pena continuar com treinos intervalados curtos no período específico de treinamento para a primeira meia maratona? Para a primeira... Cara, não, tá? Principalmente se a sua condição física não for tão boa. Vamos progressivamente, calmamente, dar volume de treino para você. O que é progressivamente e calmamente? Não se preocupe em fazer treinos intensos. Você vai melhorar só aumentando essa quilometragem, mas não faça isso de forma abrupta, tá? Do tipo assim, ah, fiz um longão hoje de 12, semana que vem vou fazer um de 13, na outra de 14, na outra de 15. Não, tá? Vamos com calma. Vamos pensar na semana, esse aumento de volume na semana, e vamos pensar nesse aumento de volume de cada sessão de treino longo, principalmente. Vamos pensar no tipo de percurso que você vai ter na sua prova, como que você vai fazer os seus treinos, tá? Então, temos que ver todos esses detalhes. Mas não faria treinos intervalados curtos, e sim treinos de baixa intensidade. Nós vamos ter aqui, nós temos aqui teste, um vídeo sobre o teste de 3 quilômetros, como usar o teste de 3 quilômetros, e vamos soltar um como usar os 5 minutos, porque tá aqui, ó, explique. Eu produzi esse vídeo hoje. Então, você pode, é... você pode e deve ter um teste como referência, pra você saber exatamente onde está a sua zona fácil, pra você correr o treino longo, tá? Como que você deve fazer, é... que pace que você deve seguir nesses treinos longos. Então, Gleison, tem vídeo aqui, tá? Só procurar aqui, qualquer coisa, é... você vai, com certeza, achar a solução ali. O Hélio, né? Obrigado, mestre, pela resposta da pergunta anterior. Valeu, Hélio. Estamos às ordens. O Leandro, SST Oliveira, que eu também respondi, diferença de dois meses de uma maratona para a próxima. Ou seja, ele vai fazer uma maratona e dois meses depois ele tem uma outra. Sabendo... é... sendo que a primeira na São... é... na maratona de São Paulo, dia 10 do 4... é... 10 de abril agora. mais ou menos um mês daqui até lá. Vou de boa só para terminar e fazer como treino. E na segunda vou para a RP no Rio de Janeiro. É 19 do 6. Tem alguma dica para fazer essa transição entre elas? Cara, para você fazer duas provas em menos de dois meses, eu espero que você esteja muito bem treinado. O que é uma pessoa muito bem treinada? Vamos falar aqui em testes e em algumas referências. em teste. É uma pessoa que faz teste de 3K 3K abaixo de 11 minutos tranquilamente. Esse é um cara bem treinado e esse é um cara bem treinado sim, é um cara treinado. Bem treinado ainda não. Bem treinado é abaixo de 10 minutos. Treinado eu coloco abaixo de 11. Esse provavelmente se tiver volume, se já tiver experiência, dá para fazer uma maratona nesses intervalos mesmo sendo a primeira para treino. Aí o que você pode fazer se você for este indivíduo treinado que faz maratona, que faz um teste de 3K abaixo de 11 minutos, que faz 5K abaixo de 20 minutos, que faz o que mais? 10 km abaixo de 40 minutos. Então esse é o cara que dá para fazer duas maratonas nesse intervalo, só que temos que calcular muito bem como que vai ser as semanas seguintes depois da maratona de São Paulo. O que eu faria? Um uma semana a duas semanas mais leves, tipo reduzir ali uns 30% do volume de treino da semana da prova e depois ter pelo menos uns dois treinos pelo menos uns dois treinos mais longos perto de 70% da prova. Ou seja, perto dos 30 km dois treinos longos. Eu faria uma referência grossa aqui, Leandro, bem grossa sem conhecer você. O ideal é que eu conhecesse você, sabesse quantos dias da semana você vai treinar, como você está fazendo os seus treinos, que tipo de treino, saber da sua condição física de fato, mas bem grossamente seria isso. O Alexandre Françoso, mestre Lu, no último teste de 5 minutos meu VO2 foi de 47 ml por quilo por minuto. Gente, teste de 5 minutos e teste de 3K, eles, a gente pode colocar numa formulinha no nosso sistema aqui que a gente usa que uma pessoa comum não vai ter acesso, mas os nossos alunos têm acesso, a gente coloca lá e ele dá um consumo máximo de oxigênio em ml por quilo por minuto de forma indireta. Isso é indireto. Aí ele fala, quando eu faço os treinos no Garmin, passa resultado de 38 e ia dar um resultado como fraco. Por quê? Está ruim mesmo? O Garmin, ele faz uma estimativa baseada na sua frequência cardíaca, no esforço que você gera durante o treino. Então, se a gente estiver fazendo treinos levinhos, 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 mais longo, ele vai dar um VO2X. Se você inventar de fazer um esforço intenso e prolongado, ele vai mudar esse dado. Por quê? Porque ele parte do princípio que quanto mais forte você corre, maior o seu consumo de oxigênio. Simplesmente por isso. Dado do Garmin não é confiável, ele pode ser um pouco mais confiável se você tiver a cinta cardíaca, aquela que vem no peito, e vai depender do tipo de treino que você vem fazendo. O dado do teste indireto ou 5 minutos ou de 3 quilômetros passa a ser um pouco mais confiável. Mas todos os dois, tanto o Garmin quanto o teste de 5 minutos ou 3 quilômetros, eles são dados indiretos, não direto. Direto é aquele que eu faço aqui, que vocês já viram um vídeo aqui com o Fernando, por exemplo, fazendo, Michel Bolt fazendo. Amanhã eu vou fazer no tio Michael aqui, amanhã é dia 4, amanhã o tio Michael vai vir fazer aqui o teste de VO2 máximo. Aquele é o teste direto, onde eu analiso oxigênio entrando, CO2 saindo, ali eu sei exatamente o VO2 máximo da pessoa. tá? A gente pode até pegar o relógio do tio Michael lá, o polar que tem estimativa de VO2 e a gente saber se está compatível ou aonde está perto da avaliação direta que é com o analisador de gases que a gente faz aqui. Todos vocês, pessoas de Sorocaba, região, São Paulo, estão convidados a vir fazer o teste de VO2 máximo aqui comigo, com o protocolo esportivo que a gente pode transferir aí para o seu dia a dia nos treinos de corrida. Você vai saber exatamente todo o seu potencial atlético na corrida. O Alexandre Fensoso está achando que eu sou um homem de negócio. Isso eu, Alexandre. Olha lá. Mestre Lu, com as últimas notícias de guerra, aplicar em ouro é uma alternativa conservadora e segura? Ô, Alexandre, olha, eu posso dizer que sim, viu, mas criptomoedas está aí também, hein? criptomoedas, eu não sei, viu? Eu acho que se alguém tiver aí alguma indicação, pode vir aqui nos comentários e deixar para a gente. Mas antes de vocês irem embora, faça favor, perguntas, muitas perguntas, eu quero chovendo perguntas aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo domingo. Valeu? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti